Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 6! 8! Parabéns, Manil, e você está recebendo uma loucura de amor e uma salva de palmas para ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas para a família! Palmas para os amigos! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a família! Vanilde, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Queria que vocês cassem mais juntinho, vamos tirar a casquinha da Vanilde aí, galera? Vamos fazer isso. Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada pra vocês. Vanilde, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar duas coisas. A primeira. Eu que faço loucura de amor, uma das coisas mais legais do meu trabalho é quando os nossos clientes acabam se tornando os nossos amigos. E quando sua filha Thaís me chamou pra te dar esse presente em nome de toda a sua família, uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela foi que esse presente não é dela. Esse presente é de todo mundo que está aqui, da sua família, dos seus amigos, de toda essa galera. Eu acho que isso já mostra a grandeza da filha que você tem. Eu tô muito feliz, de verdade, muito honrado de estar aqui. E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico. Que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rira porque pensaram. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, mas muito amada, especial e diferenciada, tem o privilégio de receber. Às vezes, quando as pessoas acham que loucura de amor é mico, eu sempre costumo dizer o seguinte, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão te entregar esse presente. E a missão que a sua família me deu foi tentar transformar todo esse amor, todo esse carinho em algo visual. A missão é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho, porque ela é pra você. Quando ouvir essa mensagem ao vivo, bater a sua porta, abra o coração. É o amor e a esperança que, tendo caminhado todos os dias e anos do nosso convívio em família, quer apenas entrar em sua vida e ocupar seus dias. Tudo o que queremos é que a alegria deste dia seja compartilhada com todos que estão aqui neste momento. Queremos dividir com as pessoas que ainda não te conhecem bem um pouco das suas qualidades e o porquê te amamos tanto. Mãe, todo esse carinho, a preocupação e o eterno cuidado que tem pela nossa família nos faz acreditar que não existe no mundo mulher mais completa e linda. Você consegue ser uma mãe sempre presente, uma mulher interessante e maravilhosa e uma amiga fiel, do tipo que não encontramos com muita facilidade. Poderíamos ficar por horas citando apenas suas qualidades e certamente deixaríamos algumas de lado. Até mesmo seus pequenos defeitos passam despercebidos diante de tanto amor e dedicação. Você sempre foi e sempre será nosso ombro amigo e o refúgio para as horas mais difíceis, porque ninguém melhor que você para conhecer nossos medos e incertezas. Queremos compartilhar nossa felicidade por mais este aniversário e desejar que toda a alegria deste dia esteja presente em sua vida. Feliz aniversário e um grande beijo da sua família que te ama muito. Uma salva de palmas para a nossa menina de água! E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa que eu tenho... Uma cartinha da sua família para você. Mãe, nós queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado em seu coração e na memória de todos. Mãe, queremos te agradecer por tudo que a senhora sempre fez e ainda faz por todos nós. Essa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Essa mulher que se transforma em uma leoa para defender a sua família, os seus amigos e as pessoas que amam. Mãe, essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer que nós te amamos muito. Que a senhora é e sempre será muito, muito importante e muito especial em nossas vidas. Estamos fazendo essa loucura de amor para você, mãe. Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada da Vila Formosa. Estamos fazendo essa homenagem para a senhora realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo. Porque é esse o sentimento que temos pela senhora. Carinho, respeito, amor e admiração. Feliz aniversário de toda a sua família. Eu não ia falar, minha amiga, mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueiro, eu vou falar. A Thais foi o meu contato telefônico em nome de toda a sua família, né? E quando ela me chamou para entregar esse presente em nome de todos, ela falou assim Nelson, pelo amor de Deus, não me chama para falar do microfone. Mas é pegadinha. Então chega mais aqui, Thais, vem cá. Olha, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, minha amiga, vem cá, vem cá. Mas eu acho que você está muito sozinha. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um amigo no Face que eu apelidei ele de Wally. Porque é onde você olha, ele está. Você olha na Copa do Mundo, ele estava lá. Você olha na corrida, ele estava lá. Então eu não vou te deixar sozinha e depois eu vou chamar os seus irmãos também. Chega mais, Adriano. Vem cá. Vem cá, meu querido. Uma salva de bola, galera. Fica juntinho aqui. Beleza, meu querido. Prazer em te ver. Agora, você acha que vocês dois vão ficar aí sozinhos? Também não. Eu queria os irmãos também. Chega mais aqui, galera. Passa a bola de bola, galera. Vem cá, vem cá pertinho aqui. Junta aqui pertinho. Ó, relaxa que mulher adora ver homens chorando. Está tranquilo. Fala o que vem do coração para esse presente de Deus que vocês receberam. Palmas para a Thaís, galera. Fica do lado do seu amor, Thaís. Eu falo, eu vou falar. Eu falo, eu vou falar. Toma a Thaís, caralho. Não, eu falo. Não, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, mas aí todo mundo vai ter que falar também. Não, eu não vou falar, pô. Vai falar, não vai falar. Tá bom, todo mundo vai chorar e tal. Eu falo, ok. Eu queria falar para minha mãe que ela é a pessoa mais importante que existe para mim. Todos os momentos difíceis que a gente passou hoje, a gente está junto porque a gente é realmente uma família. Eu queria aproveitar para falar também que essa coisa de briga, de desculpa, vai morrer todo mundo agora. Tá brinhada nesse momento. Então, aí eu vou continuar. Né? Então, tá bom, eu vou falar ao vivo sobre o acidente que aconteceu aqui no aniversário da Dona Vanilde. O pessoal todo aqui empolgado, triste, né? E o portão. Ok, ok. Agora eu acho que dá. Né? É emoção. Bom, enfim. Essa coisa de briga, desentendimentos, né? Essas coisas que todo mundo já conhece, que é que todo mundo é a nossa família também. Espero que tudo isso acabe um dia, quero muito que isso acabe. Eu acho que não combina. E gostaria que os meus irmãos se desculpassem na frente de todo mundo. Eu acho que pela nossa família a gente merece isso. Então eu quero que vocês se desculpem. Então, por favor, gente. Gente, obrigada a todos vocês. Eu amo minha família, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos. E a gente se lida assim. Foi isso. Uma salva de palmas, galera. Aê, moçada, moçada, festa. É nóis. Tô, ó, agradecendo todo mundo pela, pela... Ixi, vou ter vindo aqui pra me prestigiar nessa festa. Sessenta, gente. Valeu! Valeu! Ah, muito bom. Fala, amiga. Mãe, te amo. Parabéns. Eu sempre vou fazer de tudo por você. Estou muito feliz por você estar na minha vida. Deus te abençoe. Muito obrigada. Desculpa de alguma coisa, tá? E olha, se vocês me permitem, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem, vou dar um depoimento pessoal. Eu acho muito legal o que a tua irmã falou, principalmente em relação a você e teu irmão. E... A gente tem o privilégio de sermos amigos, tanto virtual como pessoal. E... Pra você e pro seu irmão. Eu daria tudo na minha vida, tudo pra dar um beijo e um abraço na minha irmã. Minha irmã tá lá em cima. Vocês... Não sei se vocês estão com indiferença ou não. Isso é problema de vocês. Mas quando vocês voltarem a fazer as fases, que vocês vão fazer as fases, vocês vão olhar pra trás e perceber o tempo que vocês perderam. E... O tempo é o senhor da razão. Eu tenho certeza. Vocês são irmãos. E o que une vocês não são apenas laços de sangue. São laços de amor. Tudo a seu tempo. Pode acreditar. Uma salva de palmas aqui pra nossa homenageada também. Agora, eu... Vem cá, amiga. Eu sei que você falou pra agradecer, mas eu... Vem cá, vem cá. Eu queria que... Todo mundo desse atenção pra você. Eu queria que você agradecesse o carinho dessa galera. Eu tô vendo aquela mocinha ali, dá vontade de me dar uma mordida na bochecha. Que fofa. Uma salva de palmas, galera. Coisa boa. Olha que mulher linda. Show de bola. Bom, fala o que vem do coração. Agradece o carinho dessa galera. Fala de novo. Ai... Ai, galera. É nóis. Boa, só obrigada. Corícias, não posso esquecer. Muito obrigado. Tô muito, muito feliz com tudo isso que vocês fizeram por mim. Deus abençoe vocês e é nóis sempre. Valeu. Que aceita. Uma salva de palmas, galera. Agora, eu chamei a família aqui, mas eu queria que viesse pelo menos alguém representando os amigos aqui. Tem que vir pelo menos uma pessoa aqui. Quem vem? Tem que vir uma. Uma salva de palmas, galera. Olha a resposta, hein? Em nome da galera, hein? Uma salva de palmas. Ah, com batia nesse real, né? Bom, gente. A Donita é uma pessoa maravilhosa. Tem o respeito de todos nós. Por isso, uma festa linda pra ela hoje. Nós amamos você, Vanilda! Agora eu vou pedir pra vocês ficarem no meio da galera. Vai lá. Tá aí, você também. Vai lá. Queria, todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. Junta bem. Todo mundo bem juntinho. Galera, é o seguinte. Eu vou colocar uma música que eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu, solta a voz. E canta, mas canta bem alto. Mais uma vez. Mais uma vez. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. E galera, nesse momento, vamos cumprimentar o nosso amor de novo. Vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que te amo feliz Parabéns, parabéns Tante novamente que a gente vai viver É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha, ha, chiqui, bom, 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 bom Hoje vai ser uma festa Vou lhe morar lá, não sei por você Vamos festejar os amigos de Filipe Felicidade, meu amor, meu coração Estrela sua, minha canção e minha vida Tante, 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 é hora de cantar Agora, peço, juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que te amo feliz Parabéns, Parabéns Pente novamente que a gente perde o índice Parabéns, Parabéns Hoje eu estou a dizer que te acho feliz Parabéns, Parabéns Pente novamente que a gente perde o índice Parabéns, hoje eu estou a dizer que te acho feliz Parabéns, Parabéns Pente novamente que a gente perde o índice E essa aqui é pra vocês Gãos, Parabéns Obrigado. Obrigado por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Parabéns por tudo isso, porque as pessoas estão aqui não por aquilo que você tem, mas principalmente por aquilo que você é. E a gente olha pra você e vê uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva. Continua com esse seu bom humor, eu acho que é isso que aproxima as pessoas de você. Parabéns de verdade. Agora galera, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família! Parabéns de verdade!